Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Júnior Crocheteiro e estou começando mais um videozinho aqui no canal. E dessa vez é um video bem diferente do que eu costumo fazer aqui para o canal. É o Dicas do Júnior. Na verdade, todos os dias no meu Instagram eu estou postando dicas para vocês de algum ponto, de alguma coisa assim, que vocês gostariam de aprender. E agora eu vim aqui para o Instagram trazer como que vocês podem ganhar seguidores lá no Instagram. Então, eu estou aqui com o meu roteiro de gravações, que eu andei analisando bem, vendo no meu Instagram, o que eu fazia para ganhar seguidores, como que vinham seguidores para mim. Andei analisando vários vídeos no YouTube e eu acabei juntando tudo e fazendo umas 10 dicas para vocês. E antes de tudo, eu peço que vocês ativem o sininho de notificações aqui embaixo, me seguem lá no Instagram. E muito obrigada, somos mais de 60 mil inscritos. Gente, estamos chegando a quase 61 mil inscritos já. Sério, eu nem posso acreditar. Mas eu vou tentar falar um pouco mais devagar, que eu sou muito abroçada, falo muito rápido. Então, bora lá. É só aqui. E a primeira dica é assim, gente, que vocês usem hashtag nas postagens de vocês. Não precisem se afogar em usar hashtag, usar 30 hashtag, 300 hashtags, porque não, gente. Vocês vão receber bloco do Instagram. O Instagram vai bloquear a postagem de vocês. Tipo, eu costumo usar, tipo, muito raro. Antes eu usava muito, mas dá super certo. Mas agora não vamos usar um monte de hashtag. Não vamos mais afogar em um monte de hashtag. Usa 3, 4, 5 hashtags com as mais hashtags visíveis que você acha que você poderá ganhar alguma coisa aí para o seu perfil, alguma pessoa nova, várias pessoas novas para o seu Instagram. Então, não precisa se afogar. Eu, geralmente, uso 4 ou 5 na minha legenda. Eu já ganho muita gente, muito alcance. Então, não precisa você colocar muita hashtag e acaba flopando o perfil de vocês. Não acaba ajudando muito, não. A segunda dica é que vocês façam enquetes para interagir com o público de vocês. Usam todas as funções Instagram que vocês têm que usar. Tudo que o Instagram disponibiliza para vocês, vocês têm que usar, gente. Se eu fosse vocês, eu usaria. Porque eu tento, de maior forma, utilizar todos os recursos do Instagram. Tudo. As enquetes, a função de, tipo, eu coloco lá. Você sabe fazer crochê? Sim ou não? Muita gente interage. E isso faz muito que o Instagram veja que as pessoas querem ver isso, entendeu? E, tipo, se você usar a hashtag também nas suas stories, já é, tipo, a terceira dica já. Se você usar a hashtag no stories de vocês, você alcança bastante pessoas. Eu não costumo usar sempre, mas quando eu uso, eu já ganhei mais de mil pessoas aí nas minhas visualizações de stories com as hashtags. E acaba ganhando seguidores também. E, voltando a falar de usar todos os recursos que o Instagram estabelece para vocês, vocês, tipo, tentem interagir da maior forma que vocês puderem, usando todos os recursos do Instagram. Vai nessa que vocês vão conseguir, tá bom? Outra dica é que vocês criem uma sincronia com os seguidores de vocês, como eu acabei de falar. Tipo, sério, gente, isso é muito bom que vocês criem uma sincronia com os seguidores de vocês. Porque isso vai ser muito legal, a pessoa querer divulgar o seu trabalho, a pessoa querer mandar para outros amigos. Tipo, olha o trabalho desse menino, olha o trabalho dessa menina, olha o tutorial de maquiagem dela, que bacana, olha o tutorial de vídeo aula de crochê, que bacana. Então, isso, eu acho que influencia muito você também ganhar seguidores. E, tipo, é muito legal você, tipo, responder todos os directs que você conseguir, poder responder todos os comentários que as pessoas fizerem na foto de vocês. responder os stories que as pessoas respondem, que vocês postam. Isso vai atrair mais pessoas para você, que com os seus seguidores, acabem vindo mais as suas coisas, acabando divulgando para outras pessoas. Outra dica é que você, tipo, saia curtindo fotos do mesmo nicho que você. Como você usa a hashtag, várias pessoas que não te acompanhavam, começou a te acompanhar, você faz do mesmo jeito. Você, tipo, vai lá na lista de quem curtiu sua foto, vai lá, curte, comenta. Do mesmo jeito que a pessoa vai interagir com você, você pode interagir com ela. Isso vai ajudar muito também, gente, no seu crescimento. E, tipo, vai você usar a hashtag, hashtag make, hashtag crochet, hashtag crochetando. Um exemplo, você vai nessa hashtag e você sai vendo as fotos mais recentes que tem, vai curtindo, vai comentando, vai interagindo com as pessoas, que assim ela vai acabar entrando no seu perfil, vai que ela gosta do que você posta e ela acaba te seguindo também. Eu acho que isso também está muito certo. E outra dica, já vai para a quinta dica, ou a sexta, é que você não fique muito tempo sem postar coisa no seu perfil. Você não precisa ser igual eu, que posta uma, duas fotos por dia, mas sempre esteja, tipo, próximo dos seus seguidores, postando conteúdo sempre para eles. Histórias importantes que você poste todos os dias, sim, se você conseguir. Mas é bem importante também que você poste, tipo, publicação hoje, segunda-feira. Quarta-feira você posta outra. Sábado você posta outra. Tipo assim, eu acho que é legal. Porque, gente, vocês deixando de postar no Instagram de vocês, as pessoas esquecem quem você é. Elas vão acabar deixando de seguir você. Porque, tipo assim, se a pessoa não está postando mais nada, não está postando nenhum conteúdo, nada que me agrade, por que eu vou estar continuando a seguir ela? Por que eu vou continuar a seguir ela? Sendo que nada mais me interessa. Então é sempre bom você estar em dia com o conteúdo, com os seus seguidores. É bem legal, tá bom? Sétima dica já é que você troque divulgação com pessoas no mesmo nicho de que você. Tipo, eu faço crochê, hoje eu vou trocar divulgação com uma artesã. Nem importa, gente, se tem mil, dois mil, dez seguidores, sempre você vai ganhar alguma quantia de seguidores. Isso dá muito certo e, tipo, é muito bom, gente. Vai ser muito legal. Eu sempre troco com artesãs, assim, eu ganho bastante seguidores, elas também ganham bastante. E é bem legal isso, que você acabe trocando divulgações, tipo, nos stories, grave lives juntos com as pessoas, grave com vídeo, porque as pessoas que entraram a partir dela vai entrar no seu perfil e vai conhecer também o que você faz. E uma coisa, gente, que vocês não podem fazer é comprar seguidores, gente. Vocês não podem fazer isso. Porque isso só vai flopar o perfil de vocês. A pessoa vai lá ver, vamos supor, tem mil seguidores, cinco pessoas curtem a forte dela. Então, gente, eu acho que isso não vale a pena. Se você usar todos esses recursos que eu falei pra vocês, todas essas dicas, vocês vão ganhar seguidores naturalmente. E vai ser muito legal. Seguidores que estarão interagindo com você e, tipo, não compensa. Gente, você só vai gastar e é algo que só vai dar prejuízo, você comprando seguidores. Eu acho que não vale a pena mesmo você querer falar que tem seguidores e nenhum deles interagir com você. Ou você vai fazer uma parceria. Um exemplo, você comprou cinco mil seguidores, você já tinha cinco. Aí você vai fazer uma parceria, a loja pede pra ver seus stories. Pega o quê? 200 visualizações. Ela vai falar, opa, tem alguma coisa estranha aí. Eu não vou... Não vai trazer nada de bom, nenhum fruto pra eu de volta pro meu perfil. Então, pense e reflita um pouco nisso, gente. Eu acho que vale muito a pena também. Uma coisa também, gente, que vale a pena é você fazer assim, que nem eu faço. Eu divulgo muito o meu Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube. Quando eu solto uma live, vem com várias pessoas na live. Então, o que eu falo? Eu falo, vocês que estão aí, querem me acompanhar nas minhas redes sociais, que eu estou todo dia lá, 24 horas online, bora lá pro meu Instagram, roubargineacrocheteiro, acompanha as stories, todo dia eu tô postando coisas. Sério, gente, isso ajuda muito. Sempre eu ganho muitos, muitos seguidores quando eu solto uma live e falo, ou quando eu posto um vídeo no YouTube, sempre tem quantia de seguidores novos pra eu estar interagindo com eles lá no Instagram. Então, eu acho que vale muito a pena você fazer isso também, tá bom? Outra que é legal... Assim, gente, talvez muitos de vocês não vão gostar, se não vai achar nada a ver, mas fazer um sorteio de uma peça sua, fazer sorteio de cinco linhas. Eu, geralmente, faço sorteio, para ajudar as pessoas e para que elas... Porque muita gente me pede muita linha, me pede muita coisa assim. E como eu não posto assim, eu junto pessoas para ajudar com os materiais e eu acabo fazendo kit, 20 linhas, 150 reais em vale-compras e isso atrai muitos seguidores. Eu acabo... Tem vezes que eu nem acabo colocando o meu perfil para seguir, eu coloco mais o perfil das pessoas que patrocinaram o sorteio. Então, eu faço isso mais para ajudar as pessoas. Mas você que quer ganhar seguidores, você pode, sim, fazer isso, fazer um sorteio de tipo material escolar, você quer alguém de material escolar, fazer sorteio de maquiagem. Eu, quando faço sorteio de linhas, dá muito certo. Eu acabo não colocando a regra para me seguir, mas eu acabo ganhando vários seguidores, tá bom? Nem sei, já até me perdi se é a décima, décima primeira dica. Mas, ó, gente, também... você tem que fazer tipo assim, gente, você está lá sem postar nada, você não pode, gente, tipo assim, seu engajamento está lá embaixo, você não pode deixar de interagir com seus seguidores, você não pode deixar de estar postando coisas, você não pode deixar de fazer nada, só porque seu engajamento está lá embaixo. Não faça isso, continue lá na sua naive, na sua naipe, lá, postando essas coisas de boa, não liga que seu engajamento está lá embaixo, porque, gente, quantas vezes meu engajamento está lá embaixo e eu já fiquei muito triste, mas isso não vale a pena, você continua postando, coloca conteúdo de dia, coloca coisas bastante legais que o povo gosta e vai dar super certo, você vai voltar com seu engajamento lá em cima e isso vai ser bem melhor você continuando, não desista, não exclui fotos porque deu tipo 100 curtidas, não... sério, gente, não importa, porque tipo, deu 100 curtidas, mas essas 100 pessoas foram as que realmente gostaram da sua foto, essas 100 pessoas foram as que realmente gostaram da foto de vocês, essas pessoas são as que gostam de interagir mesmo com tudo que você posta. Deixa eu ver mais alguma dica, porque essa dica é espalhada aqui, gente, deixa eu olhar mais alguma aqui, não adianta você só querer ganhar seguidor, ah, eu quero ganhar seguidor, quero fazer isso, quero fazer aquilo, gente, você tem que colocar tudo em prática, tudo em prática, o que você quer, você quer ganhar seguidores, você só fala, eu vou ganhar seguidores, vou ganhar seguidores reais, vou ganhar seguidores naturais, você usa todas essas dicas que eu dei pra vocês, e vocês vão conseguir sim, usa por uma semana, um mês, sério gente, eu acho que vai ajudar muito vocês, eu acho que é isso gente, não tem mais, mas caso vocês queiram, outro vídeo de como vocês ganharam seguidores reais, um novo método no Instagram, se bater 300 likes, a meta é 300 likes se bater, e se eu ver que vocês estão interagindo bastante aqui, estão gostando, eu irei postar parte 2 de como ganhar seguidores reais no Instagram, espero que eu tenha ajudado vocês, se vocês ganharam seguidores, fala aí, tipo em um mês eu ganhei 6 seguidores, comenta aqui embaixo, que eu vou estar analisando, dando e-mail, vou estar repostando, e é isso pessoal, se vocês quiserem tipo, truque de stories, truque de várias coisas, eu vou estar postando pra vocês, eu, eu, eu estaria postando todos os dias vídeos aqui no canal, às 6 horas, ainda estou arrumando mais doutorado, para estar postando dois vídeos por dia, estou postando vídeo aula, estou postando coisas sobre mim, fica sério gente, conteúdo aqui está a mil no canal, então, se você quiser também compartilhar esse vídeo com alguma pessoa, que quer ganhar seguidores no Instagram, vale a pena, e é isso pessoal, ativa as notificações, para vocês não perderem nada, e, eu não gosto muito de ficar pedindo deixar o like, porque eu sei que se vocês gostarem, vocês vão deixar o like, só que às vezes vocês acabam esquecendo, né, mas também, quem quiser também, gostou do canal, deu uma, um tour pelo canal, se quiser se inscrever também, seja bem vindo, e é isso pessoal, acho que já deu uns meia hora de vídeo, espero que dê super certo, essa dica para vocês, eu tenho certeza que vai dar certo, porque, comigo, dá super certo, eu acabo postando hashtag, divulgo no meu Instagram, faço alguma coisinha ali, outra aqui, nunca comprei seguidores, não vale a pena, gente, como eu disse para vocês, seguidores reais, é a melhor coisa, um público ótimo, que esteja perto de você, que goste do seu trabalho, é muito importante, então, é isso pessoal, tchau, um beijo, espero que vocês tenham gostado, me sigam no Instagram, é arroba higínio crocheteiro, e é isso, e tchau, Tchau!